Aqui é Marcos Santos e este é o vídeo Tudo é uma questão de atitude, episódio número 51. Hoje é 16 de abril de 2024 e o título é Trabalho demais, não tenho tempo para nada, do livro Tudo é uma questão de atitude. Você é uma pessoa ativa, empreendedora e dedica a vida ao seu negócio, ao seu sonho? Você não se desliga do seu trabalho, mesmo não sendo dono dele? Acorde vai dormir pensando em melhorar os processos? Parabéns, é desse tipo de colaboradores que as empresas precisam, certamente você nunca vai ficar desempregado e se você tiver um negócio que é seu, você certamente vai ter sucesso, mas parabéns também porque você vai estar no clube dos muito estressados, não usufruindo o máximo da sua vida. A cena é a seguinte, a filhinha está na calçada, sentado, o pai chega apressado com a sua pasta e ela diz, pai vem cá, vamos brincar um pouco, não posso, ainda tenho documentos a revisar. E do lado a outra menina diz a mesma coisa para o pai e ele larga a sua pasta no chão, senta ali e começa a brincar com ele. Ele soube naquele momento trocar de chapéu, trocar de papel para adequar-se àquela situação. Precisamos saber trocar de chapéu a cada novo papel e às vezes, várias vezes por dia, de executivo, de psicólogo, de marido, de pai, etc, etc. Meu negócio, minha vida. Errado, o contrário, minha vida, meu negócio. Dentro da minha vida, dentro de minha visão, dentro de meus objetivos, tem um item que é o meu negócio, o meu trabalho, que pode ser o mais importante e às vezes e muitas vezes é o mais importante, mas é um item. Seu negócio, seu emprego a você. É muito importante ter lucro, ter sucesso financeiro, ter resultados positivos para cima, para frente e avante, mas o mais importante é descobrir e buscar aquele entusiasmo adormecido lá no fundo e temperar a sua vida para que ela fique mais saborosa. E esta receita, você tem que descobrir ela mesma e fazer ela você mesmo. Mas, todos nós sabemos cozinhar um pouco. Sempre é hora de aprender um pouco mais. Prepare essa sua receita. Coloque entusiasmo em tudo. Levante cedo de manhã porque isso vai fazer diferença nessa receita que você está fazendo e pergunto. Por que tudo isso? Por que tudo é uma questão de atitude? Coloque o entusiasmo em tudo que você faz. É aquela chama interior, é aquela vibração, é aquele gosto que se tem por estar vivo e por estar fazendo o que se está fazendo. Haja de acordo e boa sorte!